Música Festival do Rio em noite de gala no Teatro Municipal. A sessão especial do filme 30 faz parte da Premiere Brasil como Oconcur. Atores, amigos e companheiros de trabalho do carnavalesco Joãozinho 30 estiveram presentes. Ele é um grande pensador do país, do Brasil. Ele antecipa questões, tem embates incríveis com a igreja, com o Estado, com os políticos. Então é um homem à frente de seu tempo, sem dúvida. Matheus Nastergalli contou sua experiência. Eu procurei não fazer uma caricatura dele. As cores amarelo e azul, o batom esbranquiçado, a sombra... Aí pessoal, o baile agora é azul e amarelo. Ter sempre aquele olhar curioso, espantado com a vida que o Joãozinho tinha. Eu acho que eu aprendi muito mais do que dei. Espero ter conseguido pelo menos mostrar a força, o temperamento e a obstinação do João. O diretor Paulo Macchellini falou da importância de participar do festival. É sempre um prazer enorme estar no Festival do Rio, mostrando um trabalho novo, um projeto novo. É sempre muito bom. Esse filme especificamente é melhor ainda, porque é um filme essencialmente carioca. O primeiro lugar para mostrar o filme tinha que ser o Rio de Janeiro. E da forma como foi no Teatro Municipal, foi inesquecível. No Festival do Rio, você pode ainda conferir a trajetória de outros ídolos. Aqui na TV, todos os dias, tem novidade. Acesse o site www.festivaldorio.com.br